Olha o caminhão da informação passando na sua rua. Bem-vindos, aqui é o Ogro, analista de esportes. Todos nós sabemos da importância do campo de visão no jogo COD e no Warzone 2. Mas você já configurou o campo de visão da sua mira? Vocês devem ter percebido que quando você puxa a mira, pode ser a mira de ferro, há um zoom na sua câmera, né? E quanto maior a sua mira, maior o zoom. E quando você tem zoom, o campo de visão, ele fecha. Olha essa plaquinha aqui, por exemplo, que está escrito NOBAR. Se eu dou zoom, ela some. Ou seja, o meu campo de visão está diminuindo. Tem uma configuração que controla isso, que é aqui em gráficos, câmera, campo de visão da mira, sob efeito ou independente. O que é o independente? O independente vai funcionar na sua mira como se você não estivesse usando outro campo de visão diferente do padrão, que é 80. Então ele vai dar mais zoom. Se você estiver com 100, 120, você vai ter a sensação de que o zoom é gigantesco. Isso ajuda se você é um player que gosta de combates mais a longa distância, a média distância. Você não precisa usar um retículo com ampliação muito grande, porque o zoom do seu, da sua câmera, do seu campo de visão já vai te ajudar bastante. Já quando você usa o sob efeito, ele vai dar esse zoom, porém ele tenta trazer o mais perto possível do campo de visão que você está usando. No caso, a gente usa um campo de visão superior a 80, 100, 120. Então o zoom não será tão gritante. Esse aqui é o sob efeito. Ele te dá a vantagem de não ter tanto zoom assim, logo você não tem tanto recuo visual, logo controlar o recuo puxando no mouse é mais fácil. Então essas são as duas facetas do campo de visão de mira. Ou você tem uma ampliação maior, você tem um zoom maior, você vê os alvos de uma forma maior, porém você sofre um pouquinho mais para controlar o recuo, ou você vê alvos pequenininhos, porém você vê que sua mira fica bem travadinha, fica mais tranquilo de puxar, porque você está com o campo de visão um pouco mais ampliado. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou sob efeito, o meu zoom é pequeno, vamos dizer. Vou deixar uma parte da plaquinha aqui para vocês verem. Eu vou colocar um independente para vocês verem como o zoom muda, como o campo de visão muda. Olha isso. Porque agora ele não tenta puxar para próximo de 105, que é o campo de visão que eu uso. Então ele dá um zoom e ao mesmo tempo é como se ele resetasse o campo de visão para 80, né? Então é um senhor zoom. Se você gosta de jogar, por exemplo, com mira 4x, 5x, às vezes você nem precisa. Se você coloca o campo de visão independente, você já tem essa ampliação. Olha só. Né? E aí você pode jogar, por exemplo, com mira de ferro, que é uma das puxadas mais rápidas do jogo, né? Que é a opção mais rápida do jogo de puxada de mira para todas as armas. Olha só. Então é muito legal você conferir essas opções que você tem aí, né? De campo de visão de mira. Muita gente não faz ideia, joga padrãozão, nunca considerou mexer, mas é interessante sim senhor. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreva de se esquecer. Deixe o like, compartilhe. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau. 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 Tchau.